O dinheiro não é o desafio, o meu desafio primário, por exemplo. O meu desafio primário é a missão. É se eu estou impactando o mundo com aquilo que eu estou fazendo. O dinheiro é consequência. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio dos extremos. E esse episódio a gente pode considerar um episódio Special Edition em inglês. Nossa! Porque o convidado de hoje veio... Tradução, edição especial em inglês. O pessoal de hoje veio de fora. Veio de fora. Entendeu? O pessoal é importante. História de extremo no esporte, extremo na vida. Porra, extremo em tudo. Cara, assim, eu vou te falar. Quando a gente conheceu ele, eu já fiquei assim, putz, legal. História é bacana. E daí depois a gente conheceu ele melhor. Eu falei, caralho, irmão. E daí depois conheceu mais. Eu, caralho, irmão. Eu não sabia, não. Toda vez que eu encontro ele, eu falo, caralho, irmão. Cara, é cada hora no extremo. E esse fim de semana que a gente foi lá, que ele contou uma parte da história que a gente vai contar aqui hoje. Legal. Eu fiquei chocado. Eu fico louco até quando ele me oferece chiclete. Ah, é? O cara chega para me oferecer chiclete. Todo mundo oferece aquele tralentzinho, faltando dois. O cara chega com a caixa que ele abre e faz... Você quer um chiclete? É sensacional. Agora aqui ao meu lado está ele, que vocês já conhecem, né? Apesar de a gente estar indo para sei lá quantos episódios. Meu sócio lindo. Obrigado. Modelo de pet shop, Bruno Nardom. Seja muito bem-vindo aqui hoje. Eu não vou dar uma latida aqui para você, que senão eu vou te conquistar. Lembrando, lembrando. Ficar aqui com o sorriso feliz aqui, abanando aqui. Lembrando que se você conhece o dono da Patagônia, que já doou a empresa inteira, pede para ele uns casacos para o Nardom, porque parece que é o mesmo episódio. Mas não, é um novo episódio do podcast. Tá bom? Muito bom. Deixa eu te falar. Fala. Eu estava outro dia pensando, você sabe qual é o nome do pai do Fábio Júnior? Pô, está lá, velho. Fábio Sênior? Fábio, porra. Fábio, porra. Fábio Júnior, caralho. Bom, agora eu vou implementar esse novo modelo aqui de todo episódio e começar com a piada aqui. Quase acertei. E é difícil, tá? Fazer piada para gente inteligente igual ao Nardom não é fácil, não. Tu viu que ele não sabia, mas já chutou. Ele já chutou parecido. Então, não é fácil. Dá aquela cortada. Exatamente. Bom, galera, o nosso convidado de hoje, diretamente da Dark Web, tu me engano. Diretamente, um dos principais nomes de Cyber Security. Olha como o episódio hoje é em inglês. Não tem como fugir do inglês. Não tem. Não tem. Fala o quê? Vigilante da internet? Né? Não dá. Imaginou aí o Bruno com aquela roupinha de vigilante? O anúncio da empresa dele podia ser vestido de vigilante assim no site. The Man of the Wall, sabe? Você tá assistindo agora o seriado, não tá? Tô vendo Game of Thrones. Game of Thrones do zero. Não tem lá o The Man of the Wall, a patrulha da noite? Patrulha da noite, mano. É isso, é ele. Então, ele é o patrulha da noite pra proteger as empresas dele, cara. Resumindo, se você compra no teu telefone, se você compra na internet, provavelmente você é cliente dele sem saber que tá sendo cliente dele. Essa é a realidade. Então, hoje eu vou deixar pro Bruno Nardom chamar, convocar o nosso convidado. Quase uma página de currículo, né? Mas tudo bem. Mas a gente bota... Vamos lá. Bruno Prado, ele que é fundador e CEO da UPX, empresa de cibersegurança, responsável por 5% do tráfego da internet no Brasil, é isso? Caramba, cara, 5%. É coisa pra caramba, hein? 5% é muito bizarro. Ele que começou a empreender aos 9 anos, e não é sacanagem não, foi aos 9 anos mesmo. A gente vai contar essa história aqui pra vocês com um software que é chamado Brasnet. Mas ele, aos 15 anos, teve um desvio aí na carreira, e não na carreira, na vida pessoal, que ele teve um câncer, que a gente vai contar esse extremo também. E hoje, né, que a vida dele é cheia de extremos, é um grande triatleta aí, que já correu alguns meio Ironmans aí, o Ironman 70.3, que pra quem não sabe é 1.9 de natação, 1.9 de natação, 90 de ciclismo e 21 de corrida, não é fácil não. Eu cansei, só de falar. Muito bem-vindo, Bruno, prazer, e obrigado por estar aqui com a gente no nosso podcast extremos. Imagina, eu que agradeço. Bruno, a primeira pergunta, já entrando num assunto mais sério, você seria o Benjamin Button brasileiro? Porra, 9 anos o cara começou, 15 e o cara já passou por um problema. Porra! E a vida só melhora depois, né? Exato, que loucura, porra! Deixa eu só corrigir um pequeno detalhe aí. Foi com 5! Não, eu comecei a empreender com 12 anos, mas com 9 eu tive acesso ao... Vamos dizer assim, eu tive acesso ao computador e fui descobrindo várias coisas, né? Minha mãe me introduziu no computador junto com o meu avô, e aí, naquela época, era tudo via DOS, né? Que ano que foi isso? Eu nasci de 84, eu tinha 9, então vou fazer a conta, vai... 93. 93. 93. Foi o comecinho mesmo na internet, a internet ainda é discada. Não, na verdade... Eu comecei, mas era pra jogar pra ciência. Era BBS, né? Ah, era BBS. Era BBS ainda, né? E conta essa história de como que foi que você encontrou um grande ícone aí da BBS que você contou pra gente esses dias atrás. Teu avó era engenheiro, não é isso? Era engenheiro... Você é engenheiro hoje? Sou engenheiro, especializado em ciber pela SMS na Suíça. Mas, voltando então lá pra década de 90, sim, eu me encontrei lá atrás com um cara chamado Alexander Mandic, quando ele montou um provedor de internet chamado Mandic. Então, ele que foi um dos pioneiros da internet no Brasil, na parte de acesso, com o Bulletin System, que é o BBS, e ele, na verdade, meu avô o conhecia, e meu avô me apresentou pra ele, e ele que me apresentou ali diversos itens vinculados à internet na ocasião. Então, diria que Mandic foi um dos caras que me abriram um pouco a cabeça com relação à internet. Ele já tinha uma visibilidade muito grande do que iria se tornar, e o que basicamente hoje é a internet, né? Mas, nessa época, você já era um cara que se diferenciava no colégio? Já era um cara de tirar nota alta, estudioso? Ou foi porque tu foi se apaixonando por essa parada? Só um pouquinho de escola. Assim, escola, cara, eu sempre fui bom naquilo que me interessava. Naquilo que não me interessava, eu não era bom. Vou ser bem sincero com você. Então, o que eu gostava? Eu gostava de matemática, eu gostava de física e gostava de geografia, por exemplo, uma coisa que eu gostava. Talvez porque o professor era muito bom na época e tal, e o cara... E a biologia tinha um certo interesse, mas outras paradas mais sofisticadas e tal, eu deixava meio que de lado. E, claro, as aulas mais tarde de informática que naquela época existiam, né? Então, eu sempre dominei as aulas de informática desde aquela época. Mas, voltando ainda lá para a internet, essa história bem legal, o Mirka, ele dava acesso a uma rede de... o Mirka era um software que rodava em Windows, e ele explora esse protocolo chamado IRC, que significa Internet Relay Chat. E esse protocolo, ele permitia com que você se conectasse a servidores no mundo inteiro e falasse com pessoas em várias salas de bate-papo. Não existia até então uma rede brasileira da IRC. Então... E nem o bate-papo UOL, não era ainda dessa época, né? Não, acho que o bate-papo UOL veio depois ainda. E aí, o que acontece? Por que o IRC se popularizou no Brasil? Você, Bruno, por exemplo, foi fruto também... Você chegou a utilizar, né? Acessar esses canais, canais Sampa. Tinha o canal, sei lá, Joinville, canal Rio, era bem grande. O IRC, brasileiro, chegou a ter quase 80 mil pessoas simultâneas. Década de 90, cara. É gigantesco. Isso é muita coisa, tá? E aí, eu tive acesso a essas redes internacionais, principalmente na Europa, uma específica chamada EFnet. Lá dentro já tinha um grupo de brasileiros. E aí, eu conheci os caras. E esses caras, todo mundo junto ali, foi fundada uma rede. Quem encabeçou esse projeto foi um cara de Brasília, chamado Maurício Antunes. E essa rede passou a se chamar Brasnet. É uma rede colaborativa onde amigos montaram, tá? Eu fui um desses caras que colaborou também com a Brasnet. Por quê? Quando... Aí eu já tinha ali por volta de 11 anos, quando eu já tinha acesso a isso. Tipo, é muito bizarro. Eu ia falar, tipo... O cara tá com 18, 19, 19, 20, 20. Não, eu tinha 11. Não, eu tinha 11 anos e aí... 11 eu chamava minha mãe pra ligar o computador, que eu ficava com medo de abrir o CD-ROM, né? Não, mas isso daí já foi depois também, né? Com o NetBus. NetBus! NetBus! E BackOrifs! BackOrifs! NetBus era legal, cara. Você conseguia abrir o disco, conseguir digitar... Deletar o computador dos outros. É, acessar arquivos. Já fizemos merda já. É, exatamente. Você vê que a época de malware tá lá atrás, né? E você, por exemplo, foi um cara que... Foi um ofensor. Porque você, certamente, instalou o client do NetBus pra poder sacanhar alguém. Mandou pra amiguinha aquele joguinho de topeira que você batia na cabeça. Que era o Trojan Horse. Exatamente, entendeu? Muito bom. E aí, cara... Essa rede foi formada. E naquela época, os provedores do BBS... Por exemplo, se eu era do provedor Mandic, que era do Alexander, e você era do provedor... Qualquer outro. Sei lá, qualquer AOL, tá? Eu não conseguia falar com você... A não ser pelo protocolo IRC. Por esse cliente, né? E tudo mais. Ou pelo ICQ, que veio depois. E aí, o que acontece? Normalmente, era comum no BDS, o software... Ele tem os nicknames, os apelidos, das pessoas que estavam conectadas no provedor. Não sei se você se lembra disso. E você poderia bater papo com essas pessoas que estavam conectadas no provedor. Simultaneamente. Só que não tinha ali uma interação tão forte, porque era um software bem fraquinho e tal. Foi aí que os provedores de internet, na ocasião, descobriram que existia esse protocolo. E começaram a colocar servidores dentro desses provedores para fazer com que essas redes pudessem ser integradas e os usuários do provedor Mandic com o do UAU pudessem se falar através desse software. Então, o Mandic chegou a ter servidor na Brasnet. Na época, lá em Goiânia, eu fui responsável por um provedor chamado Cultura Online. Isso com 11 anos. Com 11 anos. Essa parte é legal. Eu sempre fui grandão, assim, né? E tal. Bem alto. E aí, eu peguei um... Na época, eu peguei um ônibus. Bati lá na porta do provedor da Cultura. Eu fiz uma apresentação em PowerPoint mesmo. Cheguei para o cara e falei, olha, a gente tem essa rede aqui. Tem uma galera aqui. Isso aqui vai permitir vocês se integrarem com outros provedores. E as pessoas vão poder falar através do seu provedor. Você vai ter branding aqui da sua marca dentro dessa rede. É uma rede colaborativa. É uma rede sem fins lucrativos. E é bacana para os seus clientes. Daí, os caras, beleza, mas o que tem que fazer? Eu falei, você tem que colocar um servidor aí dedicado para isso. Tem um custo. Mas eu faço tudo para você. Eu, com 11 anos, apresentava trabalho no colégio. Com vergonha ainda. Então, mas com 11 anos, eu já tive acesso... Com 11 anos, eu tive acesso... Nessa minha curiosidade de evolução dos building blocks computacionais, eu tive acesso ao sistema operacional chamado Linux. Que hoje, certamente, se, por exemplo, alguma coisa vinculada a esse podcast, para ele poder estar online, alguma coisa não. Certamente, eu diria que, sei lá, 90% dos itens computacionais utilizados para que esse vídeo chegue num usuário final, passa por um sistema operacional Linux. Seja um encoding do vídeo que vai ser feito, né? Uma transcodificação. Seja o servidor que vai fazer a exibição desse vídeo lá pelo YouTube, por exemplo. Isso tem o sistema operacional Linux por trás e outras variáveis. Então, eu conheci, naquela época, Linux nas versões iniciais. E os provedores precisavam de Linux para poder instalar o servidor do IRC e fazer esses vínculos todos. Então, eu era uma criança que eu ia lá para o provedor, batia na porta, falava, meu, eu quero colocar um cliente, um cliente, não, um servidor de IRC aqui dentro da tua empresa. Instalava o servidor lá dentro, compilava kernel e tal, toda a parte baixa já de drivers e tudo mais. Voltava para rodar e lincava. Bom, mais para frente aconteceu. Essa rede ficou grande, tá? Que chegou a bater esses picos de usuários. Naquela época, já existia uma... Não eram só canais por cidades, os bate-papos, né? Por sinal, eram bem legais. Naquela época, você tinha o que a gente chamava de encontros, né? Que a galera se reunia em cidades para tomar chope ou para se divertir e tal, para se conhecer. Já tinham canais, por exemplo, LGBT naquela época. Tinha canal Coroas, que eram só pessoas mais velhas. Legal. Nessa, saindo da internet e tal. E eles se conheciam, tinham os encontros dos Coroas. Tem sido na época antes ali do Chatwall, né? Foi? Foi. Foi antes do Chatwall. Uns três anos. O Chatwall era meio que isso, né? Só que aí, junto com esse bate-papo e com essas... Como você tinha ali uma concentração de pessoas dentro de uma rede, o que acontecia? Nós não tínhamos ferramentas como hoje. Vocês e as crianças, essa geração mais nova, têm acesso. Naquela época, nós construímos as ferramentas. Nós programávamos as ferramentas. Então, por exemplo, compartilhamento de... Naquela época, chegou o MP3, né? Que é o quê? Que é um áudio extremamente compactado. Hoje, você tem outras extensões que são mais compactadas ainda, que, por exemplo, o Spotify usa. Perfeito. Então, naquela época, a gente ouvia MP3 como? Através do Winamp. Winamp. Com vários skins diferentes. Exato, né? Botava lá aqueles gráficoszinhos para tocar e tal. Aquela coisa... Você tinha os plugins que geravam aqueles gráficos malucos. Eu não sei se você... Caralho, lembrando disso agora aqui, amigo. É. É o seu começo da vida de DJ aí, ó. Foi aí, hein? É, então... É, isso. E já tinha o fade in, fade out. A gente já conseguia fazer toda a parada no Winamp. E naquela época, nesses canais de bate-papo, já existiam as rádios dos canais. Tá? Isso é antes de YouTube, antes de rádio FM na internet, antes de tudo isso. Nessa época, que aí vieram algumas histórias de empresas, por exemplo, de hosting. Começaram aí também. Então, por exemplo, LocalWeb surgiu daí. Sensacional. Tá? Foi o Gilberto Maltin lá com um problema que ele tinha para resolver do pilotivo dele e tal. Que tinha uma indústria de texto, se não me engano, e tal. E aí ele queria vender isso aí na internet. Ele não tinha o e-commerce, né? Começou por aí. Que loucura. E aí ele não tinha onde hospedar esse site com... Onde é que tinha as informações ali da indústria dele. E aí ele foi lá e fundou a LocalWeb. O Gilberto estava nesse contexto. Você pega um outro cara que estava com a gente esse final de semana, que é o Juliano, por exemplo, o PrimaVez lá do King Roche. Ele começou também nessa época. Que vendeu a empresa dele agora recentemente por centenas de milhões. Ele também começou nessa época. e várias outras empreendedoras que existem hoje começaram nessa base. Nesse momento, né? Exato. Por quê? Porque era um momento que todo mundo tinha que criar. Você não pegava nada pronto. Então você tinha que estudar, você tinha que correr atrás, tinha que ter curiosidade. Obviamente, eu não deixei de ser criança. Eu tive minhas atividades de criança, mas a maior parte do meu tempo eu dedicava... Em vez de brincar de pega-pega, ele brincava... Pega dinheiro. Pega dinheiro. E aí, como é que eu ganhei dinheiro? Exato. Todos esses produtos, né? Já eram produtos. O que eu fazia? Eu vendia slots nos meus servidores. Tipo, davam acesso ao meu servidor Linux para que esses clientes pudessem rodar esses caras. Rodar um bot para o canal dele, rodar uma PSI-BNC. E daí você cobrava um valor mensal? Cobrava. Naquela época, cobrava 5 reais, 10 reais. Aí minha mãe abriu uma conta para mim no Banco do Brasil, eu não podia abrir conta, então eu tive que ser emancipado. Abriu uma conta lá e tal, uma conta poupança. Aí eu... Os caras... Eu mandava minha conta corrente, aí eu era uma outra criança do outro lado. Ele ia lá no banco, depositava, tirava uma foto do comprovante, me mandava. E você liberava acesso? E eu liberava acesso. Legal. E daí, dessa época, então... Eu queria fazer uma pergunta. Qual foi a primeira coisa que você comprou com o dinheiro que você ganhou da idade? Ah, muitos servidores. Com certeza. É, computador. Então eu melhorava meu monitor, melhorava meu computador, comprar memória RAM, comprava disco. Investia na empresa? É, basicamente isso. Tá, eu tenho uma... E você nessa época? Eu tenho uma foto minha, tá no meu Instagram. Manda aí para a gente, que a gente vai botar aqui no vídeo. Bruno Prado 01. Tá lá nas fotos lá, você pode olhar lá. Eu já era grandão, eu já estava todo vestido, tinha uma máquina embaixo, era meu servidor. A máquina de cima era meu cliente e meu monitor. Cara, aquilo ali, naquela época, eu já estava com... Aquilo ali era o PX. Era eu, o servidor, a máquina, já estava com a camiseta tinha bonitinha e tal. E tinha uma impressora do lá, estava uma mesinha bacana e tal. Então, eu fui comprando coisas para a minha parte corporativa. Só para a galera entender, eu acho, da ordem de grandeza para quem está ouvindo a gente. Apesar de ser uma empresa responsável pelos bastidores, às vezes no teu marketing, no qual hoje a gente é impactado, mas o Bruno hoje é CEO e fundador de uma empresa que fatura centenas de milhões de dólares por ano e atende as principais marcas do mundo. Sim. Bancos, telecoms. Dessa história que começa ali aos 11 anos, hoje ele lidera essa revolução de internet, de web trade, de tudo que a gente ouve falar aí. Então, por isso, a gente está, como diria Faustão aqui, arquivo confidencial da internet brasileira para poder chegar nesse ponto incrível. Mas, cara, dando uma saltada desse momento da história, porra, com 15 anos, ainda muito jovem, você descobriu um câncer. Sim. E aí eu queria explorar um pouquinho de, cara, como é que foi você já, porra, com uma história ali, acredito que aos 15 anos você já tinha conseguido algum sucesso profissional, proporcionalmente na época. Sim. Até uma pergunta, nessa época você achava aquilo num trabalho ou você já via uma possibilidade de negócio, assim, você conseguia deslumbrar ou era tipo, porra, ou era hobby, Eu quando comecei a vender cartão de visita era um pouco de, tipo assim, porra, conseguir um negócio para ganhar dinheiro, não era um negócio que falava, pode virar uma empresa, pode virar um negócio. Não, eu sempre soube que era algo... Que tinha um potencial gigante dentro da internet. Que defendia de mim mesmo para criar coisas novas em cima daquele ecossistema que eu tinha formado. Eu não me via fora daquilo. Nunca me via fora daquilo. Mas você acha que era, por exemplo, quando eu era moleque eu gostava muito de nadar. Tá. Então dos nove, oito aos dezoito, vai aos dezessete, minha vida era voltar da escola, Nadar. Daí dá uma e meia, às três e meia, quatro, putz, natação. Daí depois ia pro judô e tal. E daí, putz, voltava pra casa, brincava no computador, né? Mas assim, o meu tesão, o meu hobby na época era o esporte. Não, o meu era ficar na internet. Era isso, era isso. Eu sempre tive prazer em desenvolver coisas novas, em desenvolver produtos, em desenvolver itens. Esse era o seu tesão no fim do dia. Exato. Que é até hoje. Perfeito. Que é estar próximo do meu cliente, que é descobrir o que ele está fazendo, entender para onde o mercado está indo e saber como que eu posso usar a máquina que eu tenho, a plataforma que eu tenho que foi fundada lá atrás e, óbvio, ela sofreu várias evoluções para poder acompanhar e estar na vanguarda de tudo o que está acontecendo. Então, resumindo a isso. E como é que foi essa notícia do câncer? Sobre o câncer, para mim, Alfredo, eu sempre fui uma pessoa bem prática, até com itens pesados quando você fala a palavra câncer. Câncer é uma palavra pesada e você ser diagnosticado com câncer é algo crítico. Eu falo rouco por indecorrência dessa doença que eu tive. O que aconteceu? Eu estava na escola e aí, do nada, eu fiquei rouco. Como eu estou agora? Fiquei rouco. Aí, até então, eu achava que era um resfriado que me deixou rouco. Sei lá, minha mãe achou que fosse isso. Estudava, nessa época, no colégio, chamava colégio pré-médico em Goiânia. E aí, só que eu fiquei rouco por um mês. Aí, minha mãe falou, putz, e eu também falei, tem alguma coisa errada aqui. Não é normal isso aqui. Aí, nós fomos num médico da família, um otorrinolaringologista, doutor Caio. E aí, ele chegou no consultório, apalpou o meu pescoço, apalpou aqui a minha região do pescoço inteira. Ele falou, olha, procura esse médico aqui. Não falou mais nada. Aí, minha mãe já assustou. Esse médico, quem que era? Um cirurgião de cabeça e pescoço. Especializado em quem? Em câncer. Tumor. Aí, minha mãe me levou lá para esse cara. Esse cara falou, olha, você precisa fazer esses exames, etc, etc e tal. Ah, mas por quê? Porque parece que está com câncer. Caramba. Aí, minha mãe, puta, já ficou numa coisa extremamente desconfortável e tal. E eu sempre tive um olhar diferente das coisas. Meu olhar sempre foi muito matemático, sempre muito padrão americano. Eris, variris. Entendeu? É o que é. É o que é. Vamos lutar contra isso. Exato. Eu sempre fui um cara que se eu tinha um objetivo, eu ia atrás, iria alcançar e não interessa a situação, mesmo se envolvesse questões do meu corpo. E aí, o que eu fiz, Alfredo? Eu entendi aquilo ali que estava acontecendo comigo, ficou bem claro na minha cabeça o que era e eu tinha algumas opções. Então, naquela ocasião, eu perguntei, mas vou ligar quais são as minhas opções? Você vai ter que fazer uma punção que é enfiar uma agulha para ver se o câncer é maligno, benigno, etc. E aí, eu fiz todos os procedimentos iniciais. Fui lá, cheguei que o câncer era maligno, era tipo 4, que é um câncer bem agressivo e ele estava do tamanho de uma laranja grande. Então, ele não era visível para fora. Ele pegou a minha tireoide, a minha tireoide e foi até a cervical. Então, era um câncer bem grande. E aí, eu fiz a cirurgia. A cirurgia foi extremamente bem sucedida, tirando o fato de que, durante a cirurgia, nós temos dois nervos que passam aqui paralelo à tireoide. Esses nervos se chamam laringo recorrentes. Eles são responsáveis por ativar as cordas vocais, que são duas verdadeiras e duas falsas. a corda vocal, quando você respira, por exemplo, ela abre, você respira, ou você come, ela abre, passa o alimento e depois ela fecha. E quando você está falando, ela vibra. Então, as cordas vocais têm as verdadeiras e as falsas que ficam por trás daqui do esôvo. Esse nervo, ele é responsável por ativar as cordas vocais e ele vem até aqui embaixo para ativar também funções intestinais para você poder fazer evacuação. Então, sabe aquela força que você faz no banheiro quando você quer evacuar? Esse cara é responsável por isso também. E aí, um lado dele foi cortado e o outro foi afetado. Com isso... Por causa que o câncer estava lá. Exato. Por quê? Porque ele teve que fazer toda a limpeza. Eu tirei tireoide, paratireoide, eu tirei alguns músculos, eu raspei a cervical. Então, essa cirurgia que eu fiz aqui, ela fez uma limpeza no meu pescoço inteiro. Excelente cirurgião que limpou muito bem. Mas mesmo depois de ele ter limpado e eu ter ficado permanentemente com a voz rouca, eu tive que fazer itens auxiliares. Então, não é só cirúrgico, né? Que esses, sim, são os mais complexos. Então, tinha algumas opções ali. Eu podia fazer radioterapia, radiodoterapia, quimioterapia e outras variáveis. Mas eu sempre fui muito prático, Alfredo, perguntava para o médico, de fato, olha, quais são os meus caminhos? Beleza, se acontecer isso, o que vai acontecer? Olha, se acontecer isso, tem esse outro caminho, tem esse outro caminho. naquela época eu já tinha acesso à internet, fui até buscar itens alternativos. Naquela ocasião eu descobri, por exemplo, que existiam faculdades americanas que desenvolvem programas de medicamentos experimentais e tal. Tipo, você vai morrer daqui seis meses, cara, o que custa você ir lá experimentar medicamento e eventualmente aquilo ali te cura ou prolonga a tua vida. Quem era a pessoa que você falava assim na época do teu irmão? Falava sobre o quê? Falava sobre o que estava rolando. Porque, cara, mesmo a gente sendo pragmático, sendo assim, sempre tem aquela pessoa que a gente acaba se abrindo mais e tal. Quem foi o ombro amigo ali que você conseguiu? Porque tua mãe devia estar abaladíssima. Não, minha mãe, sim, meu pai tinha um trabalho. Meus pais, eles me tiveram muito novos. Então, eu fui criado meio que conjunto ali com os meus avós. Minha mãe tinha 15 anos, meu pai tinha 17. Eu fui uma escapada. Então, eles eram muito novos para lidar também com aquela situação. Acho que maturos também para lidar com aquilo ali. Eu tinha 15 anos, a minha mãe tinha 30. Você imagina uma pessoa de 30 anos lidar com um filho com um tumor. é uma pessoa nova. Meu pai tinha 32. Entendeu? Então, muito novo para poder lidar com tudo isso. E aí, respondendo a tua pergunta de maneira direta, era a minha mãe, cara. Eu tinha ali, eu conversava bastante com ela e tal, mas de maneira bem prática. Ela tem que fazer cirurgia, então eu vou fazer cirurgia. Tudo bem. A única coisa que me acontecia que incomodava um pouco, Alfredo, naquela época, era que pessoas em volta parecem que começaram a se afastar de mim como se eu tivesse... Pena. Não, não é por pena, como se eu tivesse algo que eu fosse transmitir. É que nem no começo do Covid, né? Galera não sabe o que que era, não queria nem relar na pessoa. Exato, mas existe esse... Acho que existe até hoje esse preconceito. Eu acho que de câncer, menos, né? Porque os cânceres já é algo super normal. Não, acho que não, cara. Não, a pessoa fica com dó, fica com pena, e aí ela quer se afastar, e tal. Não sabe como lidar com a situação, né? Cara, o grande segredo pra você poder... E eu já passei por várias situações, depois do câncer eu tive obstrução intestinal plena, quase morri também, e outras situações. Todas as situações médicas que eu já atravessei, e situações de vida que eu já atravessei, eu sempre procuro manter o quê? A rotina. Tá? Então, por exemplo, ah, tô com câncer, eu tenho que fazer cirurgia, tudo bem, mas eu já tinha minhas coisas na OPX. Não, eu levantava cedo, eu não ia ficar sem fazer nada porque eu tava com câncer ou porque eu tinha que... me recuperar de cirurgia. Não, cara, beleza, eu fiz a cirurgia, tirei o tumor, voltei, tudo bem. Qual que é o próximo passo? Tá bom, decidimos, então, ir pro radioiodoterapia. Esse mexeu bastante comigo. A radioiodoterapia, você toma iodo 131, te dá uma ideia de o que é 131 a nível de radioatividade. Você lembra o acidente que teve do Césio 137 em Goiânia, que matou muita gente? Isso foi registrado nos livros de histórias. 80 e poucos, né? Em 87. E isso tá registrado nos livros de história. Você encontra isso lá. Foi aquele cara que era dono de ferro velho, ele abriu uma máquina de raio-x, achou uma pedrinha brilhante, levou pra casa, passava no corpo e tal. Todo mundo morreu com radioatividade extrema. e todo mundo que teve contato ali com aquela família também morreu. De tão radioativo que era aquilo. Eu tomei o 131. Daí eu tive que ficar numa casa que ela é fechada com um parede de chumbo por três dias e meio. E tudo que eu levava, levei pra lá, eu tinha que deixar lá. Até mesmo roupas. Então, eu entrei nessa casa e, cara, ficava assistindo SBT que pegava na televisão o dia inteiro. Pra mim, essa foi a parte mais turbulenta e torturante. Com 15 anos, né? Eu já tinha 16 aí já nessa ocasião. Tava com 16 anos. Já tinha operado. Já tinha operado. É pós-cirúrgico isso. Foi depois de umas, sei lá, uns três meses pós-cirúrgico eu entrei nesse tratamento. E esse tratamento ele veio por quê? Porque meu câncer espalhou. Né? Então, ele foi pros dois pulmões e tal. Só que como eu peguei ele muito no início, né? Eu já tinha, tava com ele no pescoço. Depois que ele foi espalhar, eventualmente, até por causa da cirurgia isso é normal, o iodo, ele veio e queima todas as suas células nesse momento que você faz esse tratamento. Essas células ruins, né? Então, eu fiz esse tratamento. Foi a pior parte pra mim. Vou te dar uma ideia. Nos últimos 15 minutos antes de eu sair da casa, cara, eu tava tão atordoado. Uma criança também, um adolescente. Sempre gostei de ficar ativo e tal. Ficar no computador. Ficar, sei lá, tinha meus amigos da rua ali. Hoje em dia, a moleca não tem amigo na rua, mas naquela época eu tinha meus amigos da rua. Eu gostava de ficar com meus primos. Meu primo morava na frente. Então, tinha uma vida ali. E não podia mais ter durante aquele período. E aí, eu fiquei uns 15 minutos, esses 15 minutos, cara, eu ficava andando de um lado pro outro. Literalmente. Cara, parecia uma eternidade. Até eu sair de lá. E quando eu saio de lá, putz, deu um alívio. E aí sai sabendo que deu certo ou ainda sai... Não, você sai, ainda você tem que fazer vários... Na verdade, você tem que fazer um... Eu faço acompanhamento até hoje. O resto da sua vida, você tem que acompanhar. Porque você tira tireoide, a paratireoide, então você tem todo um lance de hormônio que você não produz. Foi por isso que eu cheguei a engordar bastante, por exemplo. Acelerou meu processo de... Na época, você precisava quanto nesses 16 anos? Eu sempre fui assim, gorginho, mas não gordo pra cacete. Como cheguei a ser. Chegou até quantos tilos? Um 8, 7. 187 quilos? 187. Tem uma foto minha também lá no meu Instagram, você pode ver. A gente vai botar aqui. Mas nessa época, com uns 16 anos, você devia ter aqui uns 80, uns 70, algo do jeito. tinha uns 70 e poucos, 80 quilos. Então era um pouquinho acima da média pra uma criança da idade, mas era alto também, mas ok. Exato, mas ok, pós-tratamento, eu tive um ciclo de checagem, essa parte hormonal mexeu muito comigo. Por quê? Por isso que você tem que respeitar, por exemplo, mulheres com menopausa ou pré-menopausa, elas já passam por essa fase que a gente chama de hipotiroidismo, que é a falta do hormônio da tireoide, fazendo feedback com a hipófise, né? hipófise é aquela, tipo um feijãozinho que você tem no meio do cérebro protegido por um ossinho ali, né? Que fica no hipotálamo. E aí você tem a tireoide que fica aqui, né? Por fora, aqui da faringe, né? É uma glândula, né? Então a tireoide, ela produz um hormônio que faz com que a hipófise pare de produzir o hormônio dela, que é o hormônio do crescimento e outras variáveis que esse cara produz. E aí você, a tireoide, ela vai controlando a hipófise, a hipófise controla a tireoide. Então tem esse controle hormonal. Fora outras coisas, tá? Todo o seu ciclo, até a medicina mais moderna, vamos dizer assim hoje, ela trata de quê? De hormônios. Imagina, naquela época, você ficar sem toda essa parte desse feedback completo, isso me trouxe um hipotireoidismo, depois me trouxe hipertireoidismo. Hipotireoidismo, por exemplo, me provocava uma coisa péssima. Que era o quê? Eu tinha uma dor na canela, na batata da perna e na parte da frente. Parecia que eu tinha, sei lá, dez tijolos ali dentro de peso me provocando dor. Isso é uma das coisas provocadas pelo hipotireoidismo. Outra coisa, eu não consegui desenvolver um raciocínio como eu estou desenvolvendo aqui. Meu raciocínio era curto. Você não conseguia se desenvolver. A sua parte cognitiva ficava afetada. Ela fica afetada quando você tem o hipotireoidismo. já o hipotireoidismo que eu também tive te deixa acelerado, coração acelerado. O hipotireoidismo te engorda, o hipotireoidismo te emagrece. cara, esse descontrole todo ele não é bom. E com isso eu passei a ganhar bastante peso e cheguei a esse pico de 1,87. Literalmente foi no extremo. Foi no grande extremo. Com quantos anos você chegou no pico? Isso foi em dois mil e dois mil e nove. Foi o pico. Então você já estava com os seus vinte e poucos anos. É. Vinte e cinco anos. E qual foi, você não deve poder falar nomes, mas qual foi o primeiro cliente grandão que você fechou assim, que você falou assim, porra. Mudou o jogo. Pode falar o segmento. Não, posso te falar um nome. Vai, Fred. Vou te abrir. Eu não vou abrir outros nomes, mas... Aquele que mudou que tu não acreditou quando tu saiu e ela falou que ia. Não, eu já tinha... Não vou falar nome, não, mas... Eu já tinha relacionamento com um certo... Beleza, eu não vou falar nomes, mas eu tinha um certo relacionamento com um determinado banco brasileiro. São quatro, cinco bancos brasileiros. Exato. Eu estava num deles. Hoje você tem todos, então. É, eu estava num deles. Eu estava num deles. E o processo para entrar nesses bancos é muito difícil. Eu fiquei batendo ali por cinco anos tentando entrar. Então, quando você chega num banco para poder ofertar uma solução que você vende, mesmo a solução de cyber, os bancos têm uma área de inovação que eles chamam, que é a área que todo mundo manda cair lá. É a área genérica. A curva de rio ali. É, e aí quando o banco precisa de alguma coisa, ele olha o que é que tem ali e pinça alguma coisa. Então, eu fiz todo o processo ali nesse banco. sei lá, começou em 2009, 2008, 2009. Fui tentando, 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 tentando. Daí quando foi em 2011, não foi nem em 2012, eu consegui, eu consegui, um dia eu recebi uma ligação de um vice-presidente desse banco. Ele falou, Bruno, o seguinte, a gente sabe que você faz isso, já conheci o cara, já tinha 300 reuniões já e tal. Sabe aquela história que você cansava de já visitar o cliente e bater? Você sabe muito bem disso, né, Alfredo? É, aí o cara falou, olha, a gente tem esse problema, a gente tem aqui um gringo, quem que era o gringo? Acamai. Mas tem outras soluções aqui na mesa, mas a gente acredita que talvez você possa resolver o problema. E aí eu fui para esse banco, puta, nessa época me ajudou a engordar ainda mais. Vou te contar algumas histórias. Porra, agora sim. Olha só, eu tinha uma Porsche caindo naquela época, tá? eu sempre adorei Cayenne, então eu tive desde as primeiras, eu fui comprando o Cayenne. Até hoje, tem uma Cayenne assim, das últimas versões, eu adoro a Porsche Cayenne. Da minha esposa. Aí, eu peguei, eu tinha que ficar dentro dessa instituição porque você manobrar um transatlântico é muito complexo, cara. É uma arquitetura muito grande. O cara tem ambiente transacional, ele tem múltiplos canais de venda, o cara tem centenas de milhões de clientes acessando as plataformas, o cara tem mainframe, cara. Ah, os negócios antigados. O cara tem mainframe. Mainframe se comunica, naquela época se comunicava, tem alguns bancos, esse banco específico já trocou para mainframes mais sofisticados, isso caminha para um dia ir para as nuvens, mas mainframe utilizava naquela época um protocolo de comunicação que não era o regular da internet, é um protocolo próprio de comunicação. Hoje, programador de mainframe, por exemplo, o cara tem no mínimo 50 anos, no mínimo 50 anos de idade. Você vai nos bancos lá para poder ver quem programa mainframe, seu cabelo branco, você não vai achar cara novo lá dentro. E você não tem mainframe em cloud, então isso não modernizou. Perfeito. então toda essa arquitetura do banco era complexa. E aí, para poder implementar a solução lá dentro, eu falei, não, eu consigo implementar, eu sei a tese aqui poder fazer acontecer. E na época o banco chamou duas empresas para poder resolver. E o que acontece? Eu fiquei quase três meses, literalmente, eu não tinha tempo para poder ir para um hotel e dormir. então eu colocava a Cayenne ela sempre foi muito larga, eu colocava um colchão dentro da Cayenne. Então eu ia para dentro da área operacional dos caras, eu comia só pão, pizza, imagina, vou falar isso porque ele sabe disso, quer dizer, não vou falar nomes, mas, cara, imagina o cara do conselho de um banco comendo pizza comigo em salinha, o tempo inteiro, com essa cara do conselho, de banco que fatura, dezenas de bilhões, tá? Que é um dos, sei lá, top cinco do mundo, tá? Então, o cara estava comendo pizza ali comigo o tempo inteiro para poder enxergar a oportunidade e resolver os problemas, né? Desse tipo de ataque específico. E aí, cara, a gente conseguiu implementar, foi muito duro, foi doloroso, mas eu não podia envolver muita gente do meu time, por quê? Porque eu não tinha um template criado para atender uma organização daquele tamanho, né? Eu já atendia organizações grandes, mas nunca tão grande. E aí, eu tive que aprender com eles como é que eu lidava com aquela máquina, né? Já sabia como lidar ali, comercialmente, etc., mas nunca tive a dimensão e tudo mais. E aí, na época era vice-presidente do banco, hoje ele está no conselho, ele acreditou em mim, me chamou, me botou lá dentro, comeu pizza junto comigo, junto com outros caras, tinha um competidor também junto e tal. A gente subiu a plataforma, conseguimos rodar e hoje nós somos a principal plataforma dessas instituições, além de outros building blocks de cyber que nós desenvolvemos, que não envolvem só essa proteção, mas outros braços, né? Braços de cloud e tal, tem várias outras coisas que a gente faz. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que a galera tem curiosidade, assim, eu tenho também. Qual o tamanho da empresa? É faturamento, o número de clientes, o número de... Pra se preocupar com isso fora do mainstream ali, do que já tem de segurança no computador, que já tem de segurança nos clouds, nas plataformas, na AWS, etc. e tal. Quando uma empresa deve realmente... Existe alguma... Algum... Igual no marketing tem lá que você deve investir dependendo do segmento de 2% a 4%, de 5% a 10%. Tem alguma conta dessa que você hoje recomendaria para o empresário? Tipo assim, cara, 2% do teu faturamento, investe em segurança, em cyber security no teu negócio? Excelente pergunta. Que parece um assunto meio, né? Cyber security é hoje extremamente importante para qualquer empresa, para qualquer segmento. Então, se você pega uma discrepância... Eu estava olhando esse número ontem, tá? O mercado brasileiro de cyber security ainda é de 5.7 bi de doll. Tá? Cyber security brasileiro. O mercado americano é 40. Tá? Então, olha o tanto... Só os Estados Unidos. Olha o tanto que o Brasil tem que crescer ainda em cyber, né? O mercado global já está em 160 bi de doll. Tá? E as previsões para os próximos anos elas estão... Crescendo a mais. Bem maiores, né? Para poucas empresas. Você tem poucas empresas de cyber hoje no mundo. Tá? Nos anos 2000 a 2000... Por exemplo, o Peixas começou a fazer cyber em 2008. Já tinha gente cyber security, mas majoritariamente firewalls e tal, esses caras assim. até 2000 e... 2000 e... 2000 e... De 2004... Até... Desculpa, 2006... Até 2012 você tinha um generalistas. Hoje você tem especialistas. Inclusive o Dan Geer, que é um cara de cyber security bem grande, ele fala isso no keynote dele de 2006. Ele fala que cyber security é uma tarefa... o profissional de cyber security, as empresas que provem esse tipo de serviço é uma tarefa tão complexa, sofisticada, que dali pra frente ele tinha razão, você não vai ter mais generalistas, você vai ter especialistas. Isso não aconteceu só de cyber. vou trazer aqui um paralelo pra algo que vocês já saibam. Algo que vocês já experimentaram. Quando você ia numa loja de informática na década de 90, você comprava no breaking, um molde, uma placa de vídeo, um computador, ele montava pra você, instalava uma placa de vídeo bacana e colocava Quake, colocava nos joguinhos bacanas, você comprava acesso à internet dentro da loja de informática. Ela era o quê? Generalista. Depois, o que aconteceu? Uma mudança de mercado. Onde você compra o monitor hoje? Na Dell. Na Acer. Onde você compra o computador? Na Dell. Na Acer. O que eles passaram a ser? Especialista. Especialista. Então, o especialista passou a vender direto pro cliente. A mesma coisa aconteceu também na internet. Você tinha ali caras generalistas. Você tinha agências naquela época ali que faziam desde a propaganda offline até o site do cara. Você tinha área de dígito dentro dessas agências e depois foi formada ali as agências digitais. Essas agências faziam o quê? Precisava programar um e-commerce? Cara, ela fazia do zero o e-commerce. Precisava programar e-mail marketing, ela fazia uma plataforma de e-mail marketing. E isso mudou depois onde você tem hoje especialistas em e-mail marketing. Empresa que fatura centenas de milhões de especialistas em e-mail marketing. Empresas especialistas que faturam centenas de milhões em e-commerce. Então, você segmentou, você se tornou especialista. Isso aconteceu também em cyber security. Isso aconteceu mais tarde. Por quê? Porque é algo ainda muito novo. E aí, quer dizer, isso está acontecendo ainda. Tem alguns caras que ainda são generalistas e nós optamos por ser especialistas. então, esse é o nosso mercado. Essa é a nossa atuação basicamente hoje. Mas tem alguma porcentagem? Mas cara, você acha que também depende do nível de maturidade da empresa. Tem níveis de maturidade, por exemplo, quando você está começando a tua empresa, de quando você fala de cyber segurança, que é basicamente controle de acesso. Isso é um tipo de cyber segurança. como que você... Então, mas é meio que o... Não, não, então. Mas esse é o básico. Você tem nível de acesso dentro de software diferente. No G4, a gente passou por vários momentos. Exato, mas daí você está em uma empresa maior que você vai precisar da parte de cyber segurança para ter ataque, contratar... Você entendeu o contexto que eu expliquei? Sim. Beleza, agora eu vou descer para o nível da sua pergunta. Perfeito. Respondendo a tua pergunta. Hoje, um G4 precisa de itens de cyber security. Agora, o que ele tem que fazer para ter cyber security? Aí, entra esse conceito de generalista para especialista dentro da organização. Antigamente, você contratava o quê? Um cara de TI. Você tem um cara de TI. O que o cara de TI faz? O CIO numa empresa grande ou um gerente de TI numa empresa de menor porte? Ele é um generalista. Ele vai comprar o acesso à internet, ele vai comprar um firewall que ele acha que é interessante. Ele vai comprar um roteador para distribuir a internet para dentro da empresa, um roteador Wi-Fi, por exemplo. Ele vai comprar endpoints, que são as estações que os funcionários vão utilizar. Ele vai comprar software, ele vai comprar sistema operacional, ele vai comprar, sei lá, ele vai comprar Windows, ele vai comprar ERP, para poder fazer as integrações, digamos que seja uma indústria, por exemplo, seja um ERP, para poder se organizar. Ele vai contratar softwares, essa service, para poder, hoje em dia, para poder fazer, por exemplo, videoconferência. Ele vai contratar um Zoom. Porque eu acho que quando as empresas contratam essas soluções, elas meio que já contam com isso. Não, então, aí que está o erro. E a gente teve casos recentemente de Arrhenes, se eu não me engano, tipo, porra, de invasões, pedida de resgate, bilionários. Aí que está o erro. Então, eram generalistas. Aí depois veio, Alfredo, uma função nova. Que era o quê? Pô, a gente precisa de uns caras de segurança aqui dentro porque está tendo alguns problemas. Só que isso não está ainda muito amadurecido nas empresas de menor porte. Até que as empresas grandes já estão se estruturando melhor. No Brasil, ainda nem todas, mas, recentemente, eu vi a empresa, semana passada, eu vi empresas de amigos que faturam bilhões e não tem uma área de segurança. E agora o cara está se preocupando porque eles cofreram uma fraude provocada num ataque que a gente chama de whale fishing. Vou explicar o que é isso daqui a pouco. Resumindo, ele teve um prejuízo de 1.4 milhões de dólares numa transação fraudulenta para Londres. Então, as organizações brasileiras não têm esse cara ali dentro. Elas têm o quê? Normalmente células ou esses caras que são generalistas que falam que sabem de segurança, mas eles não falam. Qual é a diferença do cara de segurança para esses generalistas? O cara de segurança, como eu mencionei, por exemplo, o firewall ou acesso à internet, ele não pensa em como prover acesso à internet para a empresa. Ele pensa no seguinte, como proteger aquele acesso à internet para que a empresa se torne segura. Esse é o cara de segurança. Então, ele pensa em como colocar uma lista de IPs maliciosos no firewall e manter essa lista atualizada para que esses IPs não se comuniquem com a sua rede interna. o cara de segurança, ele pensa em como proteger as estações dos usuários. O cara de segurança, ele pensa em como não deixar com que usuários dentro da empresa utilizem senhas que eles queiram e sim tenham um gerenciador de senhas. Ou que tenha um fator de to factor atentos que eles. E etc. Então, o cara de segurança, ele pensa dessa forma. Então, só que esse cara estava sendo colocado aqui para baixo. Para baixo de um CIO, para baixo de um... E aí, a gente percebe hoje e essa é uma grande falha. E eu, na minha parte de pessoa física, eu sou advisor de vários conselhos e de alguns boards. O que eu sempre falo é o seguinte, falo, olha, o primeiro passo é tirar esse cara aqui de baixo. Você vai ter um CISO. você vai ter um par desse cara. Ele não pode ficar de baixo. Porque tem conflito. Então, e tem que deixar bem claro qual é o papel do CIO e qual é o papel do CISO. E tem que separar. E o CIO tem que respeitar o papel do CISO e o CISO tem que respeitar o papel do CIO. E tem que ter uma convergência de informação. Então, por exemplo, o CIO vai comprar um roteador de borda para a empresa dele ele escolhe porque o time dele está acostumado a lidar com aquele brand específico. Cisco, Júnior, sei lá, Huawei, whatever. A decisão é dele? Não. É uma decisão conjunta hoje em dia. O cara de segurança tem que participar por quê? Porque as automações de segurança que o cara vai fazer em cima daquele equipamento e o cara de segurança pensa muito em automação, tem que falar a mesma linguagem. então, eventualmente, não é aquele brand que o CIO quer que vai ser comprado. Não, eventualmente, tem que ser algo conjunto. Olha, você quer essas features, tá bom, esse cara tem essas features que te atende aqui no teu aspecto técnico, mas no aspecto de segurança esse cara que também tem esses pontos técnicos. Beleza, esse cara que é o ideal para a nossa empresa, mesmo que ele seja mais caro. Perfeito. Cara, você como conselheiro conta uma coisa inusitada extrema de ser conselheiro de cyber security de grandes empresas? Eu sei de uma, eu sei de uma que você já me contou na física. Cara, vou te contar a mais grave de uma empresa, não vou citar segmento, mas essa foi, vou citar algumas, umas engraçadas e outras bem pesadas. Tá? Vou começar por uma pesada. Uma empresa de grande porte, aliás, uma não, algumas do mesmo setor, um moleque invadiu essa empresa e ele teve acesso a imagens de locais que essa empresa possui capilaridade e atendimento. pegou essas imagens desses locais gravadas, ele teve acesso a ambientes e sistemas dessas empresas e fez ali alterações nesses sistemas e também fez alterações e etc. Também no conselho dessas empresas. Coisas pesadas. ele trouxe tudo isso num dossiê, chamou os conselheiros dessas empresas e falou, olha, vocês têm isso aqui de vulnerabilidade. Entendeu? E aí os caras falaram, meu, de que adianta a gente ter todo esse ecossistema de segurança se ainda há espaço para um adolescente como esse fazer esse tipo de coisa? E contrataram um moleque depois para ser advais ou não? Contrataram um moleque. Hacker do bem. Exato, a gente chama de blue team, que é um cara que trabalha em prol do bem. Quantos anos tinha o moleque? Ele estava com 15 anos, hoje ele está com 19, já tem um tempo. Interessante. Então, esse moleque foi contratado e ele é um consultor dessas empresas. E é engraçado. E ele fatura muito bem na pessoa física dele. Montou uma empresinha e tal, essa empresinha já está faturando 90 milhões de reais por ano. Ela tem quatro funcionários. Quatro funcionários e eu ia falar isso. Caralho, animal. É um cara de Fortaleza. Legal. Animal. 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 Uma outra situação aí, por exemplo, essa, vou falar três. Essa de médio porte, uma empresa fatura bilhões, não dezenas de bilhões, é do setor de indústria farmacêutica. Tá? E esse cara tinha lá a área de TI dele. Naquele formato antigo. Menino da TI. Menino da TI, que é o sobrinho dele. Você vai sempre fazer as paradas. Vai tocar no casamento. Exato. E aí, esse cara, ele tem fornecedores internacionais na Ásia. e aí, aconteceu. Um cara foi lá e mandou e-mails para a área financeira dessa empresa. Ele já estava dentro da empresa, ele estava lendo os e-mails, entendeu o comportamento, os pagamentos, etc. Então, quem eram os fornecedores, quais eram os valores pagos. Ele fez um phishing, trocando uma letra do domínio do fornecedor. Então, ele registrou um domínio. Já caiu num golpe desse do Santander. Ele trocou. Pediram para eu botar a senha e tal, não sei o que lá, eu fui botando e aí, depois eu vi que era um domínio tipo SantanderBrasil.com. Era um phishing. Era phishing. Era phishing. E aí, eu perdi. Está tentando te pegar ali, te pescar para você colocar os dados. Pegaram 17 mil. Aí, eu acionei o seguro e tal. Os bancos somente reembolsam. Se tiver o seguro, tem que ter o seguro para eles reembolsarem certo. Senão, você tem que abrir o processo. Depende. E aí, esse cara entrou, viu esse comportamento, ele ficou dentro dessa rede por uns 60 dias. E na sequência, ele foi lá e fez uma, fez uma, mandou esse phishing e os caras transferiram lá. Foram duas transferências para dois bancos diferentes em Londres. Totalizando um milhão e quatrocentos mil dólares. Depois disso, aí o cara me lia, pô, o cara me conhecia já e tal. Aí, aquele desespero para... Para achar o problema, evitar de acontecer de novo. com tensão, Aí você impõe, né? Então, eu tenho que ligar para o cara de dele e falar, meu, olha, ah, mas aqui eu já tenho o faro e tal. Eu falo, cara, veja bem, não me interessa o que você tenha. Você vai comprar essa solução, vai fazer isso, vai formatar todas as máquinas, vai implementar um sistema de gerenciamento de senha. Que loucura. Vai recuperar os backups, vai analisar esses backups com uma empresa especializada contra malwares, que são rancers, que são um tipo de ataque muito comum, que estão fazendo esse tipo de resgate, que você mencionou, Alfredo. E, não era esse caso, mas, era um malware que, ele entrou para ter acesso aos computadores e ficar monitorando o comportamento das pessoas. Você vai migrar o seu e-mail interno para um e-mail em nuvem, vai fazer com que as pessoas acessem o meu bar. Então, eu fui lá e dando toda diretriz. No começo, tem aquele fight. Não, mas eu já tenho aqui, isso aqui. Irmão, não é opcional aqui. Você vai ter que comprar desse outro fornecedor, mas esse outro fornecedor é muito caro. Eu falei, quanto está custando a fraude que você teve e quanto custa a tua empresa? Saiba, é isso hoje. Você pode quebrar por causa de saiba e sequência. Porque você não tem ali todos os domínios que tem que ser cuidados dentro de uma organização. E aí, no final, ele acatou e foi implementando. Isso está um gol e tal. Está rodando. E a situação é engraçada. Foi um cliente UPX. O cara era um provedor de internet de Belo Horizonte. Eu não vou falar nomes, mas posso falar categoria e a cidade. E esse provedor de internet de Belo Horizonte é um provedor grande. Ele provia acesso para uma escola. Mas como é que a gente descobriu isso? Porque esse provedor veio sob um ataque, entrou na empresa, a gente resolveu e regularizando a situação dele e tal. Mas a UPX não só defende, ela tem uma área que a gente chama de área forense que vai fazer o que a gente chama de hunting. Então a gente vai caçar o porquê que aquilo aconteceu. Quem que fez aquilo? É o James Bond, 4.0. Quem é o personagem? Quem é o ofensor por detrás disso? A gente vai fazer hunting. Que é um trabalho similar a de polícia, mas no meio corporativo. Viu? Combinou com o vigilante da internet. Patrulha. É, exato. Você me lembrou da Local Web. Quando a Local Web foi lançada, o Gilberto colocou a logomarca da Local Web, uma logomarca vermelha e tal, e ele tinha do lado um cara que era tipo aqueles mordomos do hotel. Você se me lembra disso? Ficava assim do lado. Fiquei me imaginando aqui do lado. Não, peixe isso. Ficou com segurança. Aí esse cara pegou, foi e falou bem assim, porra, mas esse provedor atende o IP que está sendo atacado é o IP de uma escola. Aí o provedor deu conta da escola. A galera ligou para a escola. O que vocês fazem? Me fala aqui a rotina. O que vocês fazem sexta-feira, porque o Azataca era toda sexta-feira do meio-dia, acho que nove da noite e tal. Olha, nesse horário a gente tem esse IP no sistema da escola, toda sexta-feira a gente solta as notas da escola. Beleza. E o porquê alguém, então, o meu time começou a analisar, iria querer derrubar um sistema que coloca notas da escola. A gente fez essa pergunta para a escola. Aí a escola, já sei, foi o fulano de tal. moleque tinha treze anos, treze anos, e o que acontecia no final do dia? Ele estava com notas baixas, ele não queria que os pais vissem as notas, o que ele fazia? Ele derrubava o IP da escola, com ataques de idosos, por exemplo, para os pais não acessarem a intranet da escola entre o meio-dia e as nove da noite, que era o horário que os pais iam dormir. Então o pai tenta acessar a intranet ver as notas. Estava fora do ar. Tinha que ir na escola para poder acessar. Só que com isso, ele derrubava uma parte da cidade inteira. Que loucura, cara. É muito simples hoje. A curva para você poder fazer um ataque, qualquer pessoa leiga, fazer um ataque, ela caiu bastante. Antes era mais sofisticado e hoje é mais simples. Qualquer leigo consegue fazer um ataque. você vai no YouTube hoje, digita lá como fazer um ataque de Maurer ou de Doss. Você tem vídeos que o cara explica como é que faz. Sensacional. Bruno, manda. E cara, você chegou a 187 quilos. Cheguei. Conseguiu no extremo hoje fazer triatlon, provas globais, Ironman e tal. Cara, queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa virada, de onde veio essa motivação, como é que foi a construção dessa disciplina, o que representa hoje o esporte para você? Excelente pergunta. Basicamente, isso transformou a minha vida. Com 187 quilos, você já tem alguns problemas, alguns vários. Você não tem uma perspectiva de vida longa com 187 quilos. Eu tenho duas filhas relativamente para agora adolescentes. Você já tem estilo de hacker. Meninas são inteligentes, mas são inteligentes. Elas são inteligentes, mas uma quer ser juíza e tal e outra quer ser médica. É hacker do corpo. É, exatamente. Mas hacker mesmo é a tua esposa, né? Ela me hackeou, né? Exatamente. Era isso que eu ia falar. É uma merda fazer podcast com gente inteligente, rouba uma piada, é foda. É difícil. Depois de amanhã a gente faz 17 anos de casado. E ela é gente boníssima demais. Com 19 anos juntos. Robertinha. É, Roberto. Gente, boa demais. Um abraço. É. A puta fugiu aqui a linha. O triatlon. A motivação do emagrecente. Meninas, desculpa. Fiquei pensando aqui na Roberta. Meninas, foi a primeira motivação. Então, pô, eu preciso ver minha filha casar, eu preciso ver ver neto. Não sei se elas vão pretender ter, acredito que sim, mas eu quero acompanhar isso. E com 187 quilos, desculpa, irmão, você não vai ver isso. Tá? Você vai morrer mais cedo, né? E outra motivação ela é corporativa, né? Pô, a energia pra você poder fazer as coisas já tava ficando difícil. Eu ia viajar, puta, já não conseguia viajar, apertado ali no avião e tal. Mesmo em voo, não só em voo internacional, porque as cadeiras já são menos, naquela época que eu, sei lá, viajava, eu não viajava executivo ainda, mas algumas vezes sim, a maioria das vezes não. A senta era pequeno, voo nacional, impossível. Então, o relacionamento até, né? A parte íntima tem, você começa, a mulher começa a aglamar, pô, né? Você tem, tá com um peso grande. Então, começou até um certo descontrole aquilo ali. Óbvio que tinha uma fundamentação que era a parte hormonal que ajudava a piorar a situação, mas tinha também o lado de não ter uma disciplina com alimentação, comer muita merda e por aí vai. Então, eu analisei todo esse cenário e falei, peraí, preciso traçar um plano para poder transformar isso. Então, eu fiz um procedimento intestinal para poder me ajudar a descer de peso. Não é aquele de estômago e tal, nada disso. Ele faz um, chama bypass intestinal. ele faz um desvio do seu intestino e ele é reversível para que você possa perder peso, tá? E o que acontece no final do dia é que você tem uma absorção intestinal menor do que você tinha antes. mas o que aconteceu foi o seguinte, eu fiz isso, emagreci, cheguei a emagrecer 35 quilos, então, fui para 157, só que no meio do caminho eu tive uma obstrução intestinal plena. Foi aí que eu quase morri de novo. Não que o câncer tenha quase morrido, mas poderia. mas aí foi mais pesado. Por quê? Porque o intestino ele vira e você começa a acumular fezes em uma determinada área e ele pode estourar e você morre por infecção generalizada. E aí eu tive que todas as pessoas que abrem a gravidade abdominal podem ter obstrução intestinal plena. Então, por exemplo, mulheres que tiveram filhos em parto cesariano cesariano utilizando essa técnica podem ter a obstrução intestinal plena. Um exemplo disso. Então, eu tive essa obstrução e aí eu tive que fazer uma cirurgia às pressas. Eu entrei no avião, fui para a cidade onde meu médico operou, fiz a cirurgia, revertei na cirurgia depois de um ano que eu estava operado. Só que quando eu reverti, a minha capacidade capacidade de absorção voltou para o que era antes. Você engordou de novo. Aí eu comecei a engordar de novo. Daí eu falei, opa, peraí. Então, vou aproveitar que eu desci esses poucos quilos, mas já me permitia ter uma certa mobilidade. Eu vou começar a fazer alguma coisa. Eu comecei a fazer academia. Gordão mesmo. Aí eu comecei a fazer academia devagar, três vezes por semana. Comecei a fazer caminhadas. E aí fui evoluindo. Depois de... Aí eu comecei a fazer uma dieta, comecei a estringir um pouco a alimentação. Decidi não tomar mais refrigerante. Hoje eu voltei, mas por causa do triatlon. Depois explico isso. E por aí vai. Quando eu cheguei ali por volta de uns 120 quilos, eu fui fazer wakeboarding. Eu resolvi fazer. Falei, pô, estou com 120 quilos, mas dane-se, eu vou fazer. E aí eu fui naqueles cable parks na época. Lá perto de Campinas tem um chamado Naga Cable Park. Fui lá. E aí fui aprender a fazer e tal. E aquilo ali eu percebi que o esporte ele me estimulava no dia a dia. Toda semana eu ia, todo final de semana eu ia. Ele me estimulava a perder peso pra quê? Pra que eu ficasse melhor ali em cima da prancha. Então eu fui perdendo mais peso. Fui começando a me exercitar mais. Isso foi que ano, mais ou menos? Me educando. Cara, isso... Eu me operei em 2010. Eu me operei em 2009, desculpa, a primeira vez. Aí depois em 2010 eu fiz a segunda cirurgia. Aí foi quando eu comecei a 2011, eu comecei a fazer. Legal. E aí você já estava com quantos quilos? Foi o wakeboard. Aí eu estava... Quando eu comecei eu estava com 126, pra ser preciso. 128, por aí. Aí eu fui perdendo peso e mantive uma média ali de 116 quilos, mas com a massa magra muito baixa ainda e tal. Tinha mais uma taxa de gordura corporal maior. E aí quando... Foi ali por volta do... Mais pra frente eu fui começando a evoluir no wakeboard. Mais pra frente eu decidi ir para os Estados Unidos, eu deixei de mudar. Quando eu cheguei nos Estados Unidos conheci uma pessoa e esse cara falou, meu, até então eu cheguei lá e comecei a engordar de novo porque... Alimentação totalmente diferente. É, cheguei lá, puta. Cheguei até no cable park lá. Falei, puta, vou continuar fazendo wake e tal. Mas o wake não emagrece. Exato. O que emagrece é você mudar um pouco a mentalidade e tal, mas ele te estimula a fazer isso. Mas eu mantive aquele peso alto ali e tal. Falei, porra, eu vou fazer wake e tal, mas aí eu conheci esse cara e ele falou, cara, é o seguinte, você vai fazer triatlon comigo. Falei, não, não consigo nem correr três quilômetros aqui, meu. Falei, não, vamos fazer. Aí ele começou a me puxar, cara. Ele começou a me puxar, o nome dele é Marcelo Dantas. Aí ele começou a me puxar. Foi o quê? Foi 18? Foi 18. Julho de 18. Legal. Aí ele começou a me puxar, me puxar, me puxar, me puxar. Nesse between this time, né, entre esse tempo, eu fiquei fazendo wake e tal. Cheguei a fazer algumas corridinhas mais pequenas, sei lá, 5K na cidade, né, essas coisinhas da cidade e tal. E manter ali um peso average um pouco alto, mas fui. Aí quando eu me mudei, eu conheci esse cara e ele começou a me puxar pra corrida. Falei, não, vamos correr. Aí eu corri no início, 3K, depois 5. Cara, depois de 3 meses eu tava correndo 10K. Muito bom. Tá? Mas eu consegui correr, óbvio, muito lento, era um trote e tal. Muito cansado, aconteceu um cardíaco e tal. Aí ele falou, cara, agora eu vou te apresentar bicicleta. Aí eu conheci a bicicleta. aí eu comecei a pedalar. Aí entrou um pouco de lado nerd e me despertou curiosidades. Mas como é que eu posso melhorar meu pedal? Aí vem equipamentos, porque na corrida tem técnicas, tem técnicas de alimentação e alguns hacks que você pode fazer pra poder ter uma boa corrida. Mas na bike, cara, envolve equipamento com corpo. E aí eu me identifiquei com aquilo. Então, desde um capacete que pode melhorar em 5% a tua aerodinâmica quando você vai fazer mais performance, até mesmo um rolamento que você troca que melhora ali a rodagem da bicicleta e mantém a velocidade estável maior. Me apresentou a bicicleta, comecei a pedalar, fui evoluindo. Na sequência, comecei a nadar, mas na natação tinha muita dificuldade por causa da respiração. Então, eu tive que aprender ali técnicas próprias pra poder entender como é que ia ser a natação. Dada essa minha dificuldade que eu tenho pra colocar o ar pra dentro por conta da limitação na corda vocal, que é só de 30% de uma corda vocal, que ela abre um pedacinho e nesse pedacinho tem que entrar o ar suficiente pros meus pulmões pra eu poder ir pra corrente sanguínea. Na bike, eu consigo controlar isso melhor. Na corrida, eu também consigo controlar de certa forma, é só ir um pouco mais lento. Mas na natação, você tá na água. Então, você tem que manter um pace e tem que respirar de uma outra maneira pra poder fazer com que aquilo aconteça. Comecei a fazer isso e aí ele me puxou pra uma provinha. Fiz uma provinha provinha não. Eu fiz um 70.3. Só que eu não fiz a natação. Eu fiz somente o pedal e a corrida. Aí, a prova se chama Clash, que é feito lá em Miami. que é a distância de 70.3. Em tese, isso é errado. Você deveria começar por sprint, depois pro olímpico, que é uma distância um pouco maior. Depois, você vai pro internacional, depois, você vai pro 70.3. E depois, você vai pro full. Full é fim de carreira já. Então, aí eu falei, putz, vou fazer isso. Aí, eu conheci um cara chamado José Graça, que é um puta de um triatleta, que, por sinal, tá fazendo o cono agora, o Mundial, que tá acontecendo hoje. E falei pro Graça, falei, Graça, eu preciso que você me oriente durante a corrida. Eu já pedalava, de certa forma, relativamente bem. E aí, chamei um outro amigo meu pra fazer uma prova no formato relay. O que é o relay? Alguém pode fazer alguma coisa por você e você pode... Um revezamentinho. Um revezamento. Então, eu chamei um cara que nada super bem, um cara saiu no primeiro lugar na natação, me passou a fita, que é um tag... Pra pedalar? Pra poder pedalar. Eu pedalei, terminei muito bem. Aí, eu fiz a transição e fui pra corrida. E o Graça, do meu lado, na corrida, foi me orientando a como correr, né? A questão da hidratação, alimentação. Literalmente, ele foi me dando uma aula durante a prova. Legal. Então, eu fiz essa prova e a partir daí, cara, eu tomei a gosto e isso... Resumindo, né? Pra gente poder avançar aqui. Eu fui... Minha última prova foi Kona, fiz o Havaí, é uma prova extrema, no aspecto temperatura, vento, a prova cenada no mar e tudo mais. Já fiz várias outras provas no ano passado, fiz Rain City, fiz o Miami Man, que também é uma outra prova, fiz Kona também ano passado e outras... E daí você tomou gosto pelo esporte e hoje isso faz parte do teu dia a dia. Tomei bastante gosto pelo esporte e isso me trouxe alguns benefícios. Quais foram eles? Primeiro, a questão de disciplina. Então, é... Puta, por exemplo, de ontem pra hoje, cheguei em casa, até eu dormi, era duas da manhã. Hoje eu levantei cinco e meia e fui correr. Hoje era meu dia de corrida? Não, hoje tinha que pedalar, mas tá chovendo, não tem equipamento aqui e tal, tem que fazer alguma coisa. Então, eu fui correr. Ontem também corri. Então, é... O treino diário é... O meu corpo já pede e os resultados que você tem com o treino diário mais extremo, eles são absurdamente fenomenais no aspecto disciplinamental. Então, o que que quer dizer isso na prática num business? Você tá passando por uma situação, seja pessoal, seja no business, mas é preciso de um business onde a pressão que você tá tomando é muito grande, tá tudo bem. Você consegue lidar com isso. Porque você já passou por situações piores. Aonde? No triáculo. É... E onde você passa por essas situações? Nos treinos. A prova, ela é fácil. O treino é difícil. A disciplina é difícil. Levantar cedo, pô, tem temperatura dessa, uma chuvinha e tal. Correr, cara. Puta, eu vou pedalar. Cara, é difícil. Então, os treinos são mais complicados. A prova, ela vai te dar... É... É... A prova, ela é mais fácil. Por quê? Porque os treinos são tão mais amplos que quando chega na prova, a prova é mais tranquila. Você termina ela bem. Quando você treina de maneira adequada. Né? E aí, além da disciplina corporativa, ela me trouxe uma outra visão que talvez o Bruno tenha sentido talvez naquela aposta que você fez com o Tales. Não sei se você chegou a sentir isso, mas eu sinto isso. Que é o quê? É você conhecer o próprio corpo. Né? É você saber o que comer, como comer, é... O que tomar, como tomar. É... Como eu treino todos os dias, meu nível de inflamação corporal é muito alto. Então, você tem que tomar certas coisas, por exemplo, cúrcuma, que é açafrão, em cápsula, ele diminui a inflamação corporal. Então, você tem que fazer toda uma questão de... É... Vitaminas e outras variáveis. Tem que ter uma questão de massagem corporal. É... É... Por exemplo, no tecido conjuntivo, que a gente chama de fáscia, que ele fica ali trabalhando o tempo inteiro, você tem que desenrolar a fáscia. Né? É... Tem a questão de academia. Minha academia, ela não é voltada para ficar grande, mas ela é voltada para músculos... Resistência. Específicos para... Para a endurance. Para você não machucar. Então, é para a coluna, então você faz corno, para os joelhos, é... Para o ombro, é... E por aí vai. Então, as provas... O treino do Ironman não é só fazer uma esteira, só pedalar, só nadar. Ele tem um ecossistema por volta que vai de alimentação, é... Cuidado corporal e a própria atividade física. Né? E o resultado é esse. Você tem... Essa disciplina maior. É, isso tudo prepara a tua mente. E na parte corporal, para poder concluir só esse ecossistema de sentimento, quando você faz uma prova... Prova... Acho que nos treinos é difícil eu testo em... Treinos, alguns eu testo em tudo isso. Mas numa prova, por exemplo, numa prova como o Ironman de Kona, que é o... O lugar mais temido, né? Pelos triatletas, que por final vai ter agora, dia seis, um mundial de full Ironman. Lá está todo mundo lá, meus amigos, tá? É uma festa. É... É uma vibe maravilhosa. Quando você chega na prova, você sente até um arrepio. É... E assim, não sei quantos de vocês já foram para a Kona, mas... Kona tem uma... Uma vibe, uma energia que te conecta com a Terra. E você... Quando você pratica o esporte, está apto a fazer esse tipo de atividade, e você vai fazer uma prova dessa, só de você já ter acesso a isso, é algo absurdo. Coisa que eu nunca senti antes. Que é o quê? Você chegar numa... Numa prova e você se sentir conectado com a natureza. De uma outra forma. Com uma energia diferente. Legal. E aí, a parte corporativa, ela não é mais pesada. Ela fica leve. Então, você se conecta ali àquele ecossistema. E quando você vai fazer a prova, você está pedalando e você coloca um gel para dentro, esse gel entra na sua corrente sanguínea, né? Através da absorção do seu intestino. Isso vai para os seus músculos. Você sente a energia indo para o seu corpo. Até as pontas dos dedos. Então, é o ápice que você pode sentir do seu corpo trabalhando. e a sensação que você tem quando você passa aquela linha de chegada, ela é algo... Também me lembro, eu fico arrepiado. É algo assim... É... Tipo quando o filho nasce. Nasce. Está ali no... Algo similar. Um momento extremo de felicidade de que você conseguiu atingir seu objetivo. Exato. Então, você estava ali no máximo da dificuldade que você podia. E aí, toda a história que você passa na tua vida, você começa a refletir sobre tudo aquilo. E aí, é... É por isso que eu falo para as pessoas. Você pode ser o que você quiser ser. Não interessa a sua cor, sua preferência sexual, onde você nasceu. Você vai construir a tua história. É... E aí, essa sensação vem quando você está chegando na reta final. Sabe? Toda... Toda aquela história de porra, já passei por muitos perrengues, dificuldades, já tive dificuldade financeira. quando eu casei, por exemplo, pô, eu morava numa casinha conjugada, ela tinha 38 metros quadrados. É... Tudo mais. Naquela época, ganhava um dinheirinho do OPX, ganhava, mas pô, eu casei, né, meu? Porra, já... Mulher já tinha cartão de crédito, né? Então, já era... Então, aí, minha filha nasceu, então, toda essa sensação do que você passou, esse filme e tudo mais, você tem essa sensação na linha de chegada ali. Então, assim, é uma experiência maravilhosa. Eu recomendo qualquer pessoa, principalmente na minha posição de executivo, que passa por situações... Minha vida não é fácil, né? Você tem que manter... O cara que não tem dinheiro, quando ele ganha dinheiro, para ele manter o dinheiro é difícil. para ele ganhar o dinheiro também é difícil. Eu não entendo que o cara rico está tudo bem. Não. Ele tem outros desafios. E dinheiro não é o desafio... O desafio... O desafio primário, por exemplo. O desafio primário é a missão. É se eu estou impactando o mundo com aquilo que eu estou fazendo. O dinheiro é consequência. Então, é essa mensagem que eu procuro passar, por exemplo, para todos os meus colaboradores. seja na minha empresa principal ou seja nas empresas que eu sou sócio agora através do meu family office. Bruno, reta final aqui. Manda. Uma última pergunta nossa tradicional. Tem a galera que, às vezes, acelera o podcast até o final só para ouvir essa pergunta. Se você tivesse um superpoder e pudesse resolver um problema do mundo, qual seria o problema que você resolveria? É uma pergunta bem ampla, né? Acho que o mundo de hoje está passando por tantos tantos problemas. Se eu tivesse um superpoder hoje, nesse cenário global de 2022, certamente eu queria trazer um pouco mais de consciência para as pessoas para não ficarem tão polarizados e tão influenciados, tão sobrecarregados como estão hoje com os níveis de informações que nós temos acesso. A tecnologia possibilitou as informações chegarem de um lado para o outro muito rápido. Mas eu acho que a nossa geração, pelo menos a minha, e até os mais novos, eles, talvez no futuro, o ser humano que vai se transformando, ele tenha mais capacidade de lidar com isso. Eu entendo que nós não temos capacidade de digerir tudo o que acontece no mundo. E se você consome muita informação e você começa a criar paradigmas, etc., como a gente tem hoje, toda essa polarização política, etc., isso é algo muito ruim em vários aspectos, em aspectos econômicos e em aspectos também pessoais. Eu sou um cara muito pró-ser humano. Então, se eu pudesse resolver alguma coisa, se tivesse um superpoder, eu retiraria essa carga de informações das pessoas que elas possuem hoje para poder... A galera acaba reagindo sem digerir. Para poder evitar toda essa volumetria de informações que é carregada na mente das pessoas. Boa. Bom, algum comentário, senhor Bruno Nardom? Cara, foi um podcast, hein? Puta podcast, foi sensacional. Vai merecer episódio 2, esse aqui. Esse aqui não vai ter jeito. Cara, eu vejo assim, que de todas as pessoas que a gente já conversou aqui, você vê que um padrão meio que se repete, que o Bruno, assim como outras pessoas, começou ali pela própria curiosidade, por aquilo que ele gostava resolver problemas para ele e que de certa forma essa resolução de problemas para ele viraram soluções para outras pessoas porque ele fez muito bem aquilo que ele fazia para resolver para ele e depois em cima disso ele foi conseguindo ver o futuro de uma maneira diferente para onde o mundo iria e sempre entender, cara, qual que era o diferencial competitivo dele. E o futuro foi mudando, né? Para se posicionar nesse novo futuro, né? E você vê que os grandes movimentos que ele fez também foram nessa direção e que independente das dificuldades que aconteceram no meio do caminho para ele, assim como é algo padrão que a gente vê, aqui a galera conseguiu reagir e não assumiu o protagonismo na resolução daquele problema e não talvez um lado de vitimismo de, ah, porque isso está acontecendo comigo e, cara, como que eu consigo ser protagonista e eu consigo resolver isso por mim mesmo, né? E daí você vê isso se refletindo em vários momentos da sua vida como padrão e agora, isso de certa forma no esporte que é a tua curiosidade, né? Que é aquilo que te dá tesão de fazer e que você também entende o significado e que traz ainda esse papel de protagonismo para você melhorar em outros aspectos da sua vida. Então, cara, achei sensacional aí. A gente cruzou vários aspectos diferentes, mas poderíamos ter... Várias barreiras dessa cyber security. Poderíamos ter falado de várias outras coisas, foi super legal. Mas vai ter dois, vai ter dois aqui. Vamos ter o que fazer. Bruno, qual o teu Instagram para a galera te seguir lá? Bruno Prado 01, pode te seguir lá. Bruno Prado 01. Bruno.nardon. Alfredo Soares e é assim, com o Bruno Nardon arrepiadinho, a gente encerra esse podcast de hoje com mais um Extremos para você. Deixe os seus comentários aqui embaixo, siga o nosso canal, siga a gente lá no Instagram também que tem bastante corte, bastante coisa legal para vocês compartilharem. Tamo junto e a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho